Eu espero que dê alguns conhecimentos, portanto, o objetivo da atividade é recebermos dar alguns conhecimentos, pelo menos aqui na aldeia, portem-se aí. A razão principal é porque eu sou mesmo de escuta, tenho azar. Dificilmente, portanto, vão estar com este primeiro grupo do outro, se houverá-nos algumas excelecências. Vocês, acho que há dirigentes aí também, portanto, poderão colaborar no máximo com a equipe da atividade. Eu acho que talvez temos encontrado. A exposição da atividade vai dar ao Alpins porque ele não é presente aqui no Arco. É uma atividade, portanto, que é a atividade do rito. Apenas um bocadinho. Quem não é do litoral, eles são apenas uma atividade muito virada para o nosso sistema, ou para o nosso sistema virada na zona. Quem não é do litoral desconhece totalmente. Quem é do litoral não poderá acontecer conforme a zona, não poderá acontecer o que ele vai fazer. O que ele vai ver, os hábitos, portanto, como que eles vestem, e algumas lendas que possam existir. Lendas, canções, muito cheias de interesse e que mostrem a cultura destas horas. Vai haver um grupo que vai para o Rato. Fica abaixo da luta de Tavira. Ele é dedicado a São Paulo Arco. Portanto, o Rato fica junto à Ria. Vai outro grupo que fica aqui em São Paulo Zia. Fazer as pesquisas. Outro vai para Tavira. E outro vai para as camadas. Aparido. E aparido com os mais coisas. Vou explicar aqui algumas coisas que eu fiz aqui. Aparido. E isto é feito sempre a seguir de lado. Portanto, este bolso que faz daqui. Isto é perfeito com espia. Aquela água que não parece. Portanto, mete-se um pé aqui atrás. E o braço é feito. Ou tão parilha. O que você diz? Tum coração que enfim. Portanto, faria de dentro. Que tal é? Personally. Tem uma das flutas. Você? Quem faz um troço? Legal. Se inscreva no canal.